Você vai ver um resultado na sua pele. Qual o resultado que você vai ver na sua pele? Você vai ver a sua pele mais viva, a sua pele mais firme, a sua pele mais iluminada. O controle de oleosidade da sua pele vai ficar perfeito. Não vai ficar aquela pele seca e nem aquela pele também cheia de óleo. Além disso, a sua pele vai ter um preenchimento melhor. Para a nossa pele preencher, ela precisa de ácido hialurônico, tá? E nessa receita que eu vou te ensinar, é como se você colocasse mais ácido hialurônico nesses espaços que você precisa de preencher. Posso dizer que o resultado dessa receita é muito rápido. Coisa de 3 minutos já melhora o aspecto da minha pele. Doutor, vou usar essa receita duas vezes e vou ficar com a pele de jovem e nunca mais vou precisar fazer nada? Não, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que essa receita em 3 minutos vai te dar um aspecto como se você voltasse uns 2 anos, tá? Você vai perceber um rejuvenescimento na hora, mas é o efeito dos nutrientes naquele momento. Depois, a sua pele volta ao normal. Doutor, mas então o que eu faço para a minha pele ficar sempre bonita, hidratada? Você tem que ter cuidado diário, que é de limpeza, desinflamação e nutrição. Vou te dar uma grande opção no final desse vídeo. Mas essa receita aqui, ela vai te ajudar rapidamente a já melhorar o aspecto. Doutor, eu vou tirar uma foto. Doutor, vou encontrar alguém. Doutor, quero uma coisa rápida. Não posso gastar de jeito nenhum. Faça essa receita duas, quatro vezes por semana. Vai ajudar você a manter a sua pele mais rejuvenescida. Rejuvenescida, porque dentro dela a gente tem um antioxidante muito poderoso, que é a vitamina A, que é o beta-caroteno, tá? Que combate muito aqueles radicais livres, que impedem a formação de colágeno, que impedem a sua pele de ter a firmeza e a elasticidade que você quer. O que você vai fazer? Você vai pegar duas cenouras e você vai literalmente ferver essas cenouras até elas ficarem macias. Então, ferveu a cenoura, ficou macia, você furou assim, você vai pegar duas colheres de sopa de mel, tá? Você vai, até ela ficar macia. O que você vai fazer? Amassar essa cenoura, colocar duas colheres de sopa de mel, mexer bem, tá? E você vai colocar meia xícara de chá de iogurte natural, tá? Iogurte natural. Porque ali eu tenho proteínas e eu tenho aminoácidos que vão ajudar na absorção da sua pele. Outra coisa que você vai colocar ali, que também ajuda muito, é uma colher de sopa de azeite extra virgem. O azeite extra virgem vai ajudar a desinflamar, a limpar impurezas dos seus poros, tá? E também a segurar moléculas de água. Por que o processo de envelhecimento vem tão rápido assim? Porque a sua pele não tem mais a capacidade de segurar água. Se ela não tem capacidade de segurar moléculas de água, ácido hialurônico ela também não consegue. Colágeno vai diminuir, elastina vai diminuir. Então o óleo, o processo de hidratação da pele é muito importante. E sem ter um tipo de óleo não resolve. Então eu vou te dizer, essa receita aqui é rapidinha, é fácil. Você já vai ver diferença na sua pele. Como que você aplica? Você tá aqui até agora e não deixou o like? Faz o seguinte, vai anotando a receita e você já vai deixar o like aqui. Desce o dedo no like aqui pra outras pessoas assistirem esse vídeo. Terem a oportunidade de conhecer esse canal que ensina você a emagrecer. Que ensina você a limpar seu intestino. Que ensina você a cuidar da sua tireoide. Que ensina você a fazer seu cabelo crescer. Ensina tanta coisa pra você gratuitamente esse canal aqui. Receitas fáceis, tá? Que mudam e que mudaram a vida de milhares de pessoas. Mas sabe por que mudou a vida de milhares de pessoas? Pessoas que saíram da depressão, fibromialgia, artrite, artrose, insônia. Saíram de medicamentos controlados e muito mais. Porque alguém de bom coração deu um like. Aí esse vídeo começa a ser mostrado. Elas ativam a notificação pra assistir vídeo meu sempre. Porque às vezes eu vou falar de um assunto que é exatamente o que você precisa. E porque essas pessoas compartilharam esse vídeo nos grupos de WhatsApp, com os amigos, com os vizinhos. Quando você compartilha esse vídeo, você tá doando algo bom. Às vezes você compartilha tanta porcaria, alguém que sofreu algum tipo de assalto, alguma morte, algum acidente, alguma fofoca. E você não compartilha um vídeo tão bom desse que pode transformar vidas. Então eu quero te pedir isso. Compartilha esse vídeo. Você pode salvar muitas vidas, tá? Além de compartilhar esse vídeo, eu quero que você deixe aqui nos comentários de onde você está falando. Você tá aqui pela primeira vez? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o doutor Renato Silveira, mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico, na Espanha. Especialista em nutriendocrinologia e também sou farmacêutico. Já desenvolvi milhares de formulações que são sucesso no mundo todo. E pode ser sucesso também na sua vida. Eu vou deixar aqui na descrição mais informações sobre os nossos produtos. e no final da live, depois de passar a receita, aqueles que tiverem interesse em conhecer esse trabalho que tem transformado milhares de pele, milhares de mulheres, milhares de homens, vai ficar sabendo. Fica no final aqui comigo, tá bom? Então você vai pegar tudo isso que eu falei, separar no frasquinho à noite. Você vai lavar o seu rosto com sabonete neutro, pelo amor que Deus, sabonete neutro, tá? Pra tirar as impurezas. Quem já tem o nosso sabonete, o nosso creme, que é o nosso Kit Corian, não precisa fazer isso. Pode usar só o Kit Corian, que já vai matar de vez, tá? Já vai resolver. Mas assista pra você aprender e compartilhar com alguém. Tá? Eu sei que você quer saber sobre o Kit Corian, no final da live eu falo. Agora é o momento da receita. Então você vai lavar seu rosto com sabonete neutro, secar bem sequinho o seu rosto, aplicar num pedacinho da pele, esperar 20 minutos. Esperou 20 minutos, nunca vi ninguém ficar vermelho, tá? Mas se não ficou vermelho, tá tudo ok. Você vai espalhar no seu rosto inteiro, nas partes que você deseja, tá? Esperar agir durante 10 a 20 minutos. De preferência, 20 minutos. Pra quê? Corrigir pH, desinflamar, quelar toxinas e a sua pele absorver. Na verdade, quanto mais tempo ficar, melhor vai ser o resultado. Vai te ajudar muito, vai esticar, vai clarear manchas. Quando você desinflama o seu melanócito, você reduz a formação de manchas, tá? E isso vai dar resultado na hora que você fizer. Doutor, posso usar sempre? Use de duas a quatro vezes por semana que você vai ver um resultado muito satisfatório, tá bom? Agora, doutor, não. Eu quero um negócio pra resolver minha pele, doutor. Meu colágeno despencou. Eu não tô com o pé da galinha aqui, não. Tô com o pé, com a coxa da galinha. Tá tudo enrugado aqui e aqui. Marca de expressão. Doutor, parece que de um tempo pra cá despencou. Parece que eu não sou mais a mesma. Doutor, me ajuda, me salva, pelo amor de Deus. Salvo sim, pode deixar. O que você tem que fazer? Limpeza, desinflamação e nutrição. A gente tem um kit core, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, que ajuda muito, que tem ajudado milhares de pessoas. Esse kit é de uma formulação que a gente desenvolveu, que já existem vários produtos no mercado, tá? Produtos caríssimos no mundo inteiro sendo vendidos com essa fórmula. Que realmente limpa com os óleos essenciais, desinflama nutri com sabonete. E com o creme tem até um efeito botox, um efeito de preenchimento, que ele tem vários tipos de ácido hialurônico, tá? E isso reduz muito o seu processo de envelhecimento, o seu processo inflamatório. É incrível o resultado desse creme, que eu vou deixar aqui na descrição pra você. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar um especialista aqui, que desenvolveu milhares de cremes aí, que as famosas usam, gastam fortunas, tá? E a gente vai deixar aqui uma condição muito especial pra quem tá nesse vídeo e quem chega no final do vídeo, tá? Você, pelo amor de Deus, não vai me reclamar que eu tô falando do produto não, tá? Já te dei uma receita gratuita. Vai ter receita no meu canal todo dia, de graça. Mas eu gosto de ajudar os meus seguidores com os nossos produtos que transformam vidas e eu gosto de fazer um valor especial pra quem fica no final da live. Então se você não quer, pega a sua receita e fica tranquila, que sempre vai ter receita nova aqui pra você. Esse momento agora é pra aquelas pessoas que querem realmente adquirir produtos que transformem a vida e a saúde delas. Barbudinho, vem cá doutor, escuta aí, que já me dá uma opinião. Você gosta mais do sem barba ou do com barba? Eu tô fazendo essa pesquisa aqui e eu quero saber a sua opinião. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você tá com a pele ressecada, percebendo que o seu colágeno despencou, tá aquela pele flácida, sem vida, sem vitalidade. O único jeito que você tem pra melhorar a tua pele é usando aquele tanto de maquiagem. Eu sei o que você está sentindo e eu sei o que está acontecendo. Como que você sabe? Porque eu já ajudei milhares de pessoas que estavam com a pele igual a sua. Por que que a sua pele fica assim? Primeira coisa, porque os seus hormônios começam a despencar. E quando os seus hormônios começam a cair, você tem uma absorção de proteínas muito menor. Você tem uma formação de proteínas, principalmente aquelas da sua pele, numa quantidade muito inferior. Renato, o que eu preciso de fazer pra minha pele voltar a ter aquela elasticidade, pra minha pele voltar a ter aquela firmeza, pra minha pele ter tipo aquele brilho da juventude? Sabe aquele brilho da juventude? Que você olha e fala, essa pessoa, ela está jovem. E aquela pessoa que por mais que faça botox, por mais que faça um processo ali de rejuvenescimento, ela vai sempre ter o aspecto de pele envelhecida. Sabe qual que é a diferença? Essa pele tem uma quantidade maior de água. Pra sua pele ser esticadinha, lisinha, como a das coreanas, você precisa ter uma quantidade de água maior. Igual os bebês, sabe aquela pele esticadinha? Você precisa de água. Sem água, nada feito. Então, o que que eu criei? Como farmacêutico, eu criei um kit super especial, com um sabonete super especial, que vai limpar a sua pele, tirar as toxinas, equilibrar o pH. Quando você equilibra o pH da sua pele, você vai ter mais bactérias boas na sua pele. E com isso, você vai ter um brilho mais bonito. Com isso, você vai ter uma produção equilibrada de óleo na sua pele. E você vai começar a ter aquele aspecto de pele mais jovem. Mas não é um simples sabonete, tá? Nós temos um tanto de extratos concentrados nessa pele, que tem todas essas propriedades. Mas não é só o sabonete que você vai precisar de fazer assim o uso. Você vai usar também o nosso creme, que é um creme maravilhoso, com ativos naturais, que estimula a produção de ácido hialurônico. A sua pele, pra ter firmeza, a sua pele, pra não formar rugas, ela precisa de ácido hialurônico. Quando você tem ácido hialurônico, você não forma vincos. A sua pele renova, te dá o aspecto de jovem. Renato, então, eu vou colocar, eu vou fazer um processo de aplicação desse ácido. Vai melhorar por um período. Mas como você tá produzindo cada vez menos, você não vai segurar o seu processo de envelhecimento. Você vai apenas disfarçar. Usando esse creme aqui, você vai ter ativos que fornecem matéria-prima, que são matérias-primas pro seu próprio sistema fisiológico melhorar a produção de ácido hialurônico. Até os seus procedimentos que você fizer, vão durar muito mais, porque a quantidade de colágeno na sua pele vai ser maior. A quantidade de ácido hialurônico da sua pele vai ser muito maior. Renato, como que eu faço para ter esse kit seu especial? Esse kit meu especial, você adquire nesse link que tá aqui na descrição do vídeo. Então, corre lá. Nós não temos muitas unidades, são poucas, tá? Corre lá agora e já peça o seu antes que você fica sem. E detalhe, resultado não demora não. Essa coisa, o resultado demora muito. Demora não. Seu resultado vai vir no segundo dia, você já vai... No primeiro, você já percebe. A sua pele muda, tá? A questão de textura. No segundo dia, já começa a vir o processo de beleza na sua pele. Desafio lançado, o link tá aqui abaixo. Corre que talvez, no momento em que você ver esse vídeo, já vão ter esgotados os nossos kits, tá certo? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até mais. Mas fala, hein? Vamos falar a verdade. Fala muito. Mas é verdade, viu? Isso aqui, gente, transforma. Eu uso na minha pele todos os dias. A minha esposa usa todos os dias. Milhares de alunas, nossa, usam também todos os dias. Gente, esse kit era pra custar mais de mil reais. Mas a gente tá, por um período, fazendo esse preço muito especial e ainda dando de graça pra você o livro com 50 receitas, tá? Então, ó, o link tá abaixo aqui. É www.h9pl.com.br, tá bom? Mas tá aqui o link, é só clicar nele. Beijo no coração. Não esquece de compartilhar esse vídeo e salvar muitas vidas. Tchau. 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 Tchau.